Nós recebemos imagens do momento de um dos assassinatos ocorridos aqui no Cidade Universitária. Essas imagens são fortes. Nós vamos chamar a Maria Maciel ao vivo, para que a Maria possa trazer detalhes e informações para a gente. Porque a polícia, eu quero saber se a polícia já tem uma linha de investigação desse caso. Não só desse, mas de outros casos também que acabaram acontecendo na mesma localidade. Né, Maria? Que coisa, né? Isso mesmo, Wilson. Olha, tudo indica que esses dois crimes estejam relacionados. E todos envolvendo aí brigas entre organizações criminosas, tráfico de drogas. Aqui do meu lado está o delegado Tiago Prado, que é responsável por essa investigação, para falar sobre esse crime, esse último que aconteceu na Cidade Universitária. A gente vê que esses dois rapazes que estavam numa bicicleta já foram para matar o outro, a vítima. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Wilson e a todos que nos acompanham. Boa tarde, delegado. Então, o vídeo deixa muito claro que se trata de uma execução. Dois criminosos que viam seguindo a vítima, o José Lucas Bonfim, ali na rua Senador Teutono Vilela, que, como o Wilson há pouco falou, recentemente também teve um outro homicídio. Enquanto, então, a vítima foi atacada por surpresa às suas costas e ela já foi abordada pelos criminosos com vários disparos de arma de fogo que foram deflagrados. Ela, inclusive, tentou reagir a essa ação violenta dos criminosos, tentando ali salvaguardar a sua vida. Entretanto, os criminosos, em número de dois, conseguiram efetuar mais disparos de arma de fogo e assim o José Lucas veio a entrar em óbito ali mesmo, no local. A gente já instaurou um inquérito policial, passamos amanhã ali no Conjunto Vilagem Campestre, realizando diligências e estamos trabalhando para que a gente possa efetuar a prisão em flagrante desses dois criminosos que aparecem nas imagens. Crimes envolvendo aí organizações criminosas, tráfico de drogas. Isso, né? Recentemente, identificamos que no Conjunto Vilagem Campestre está havendo uma disputa pelo mercado de tráfico de drogas ali naquela localidade. Então, dois grupos criminosos, vinculados a organizações criminosas diversas, né? Portanto, facções distintas, estão conflitando entre si para exercer o domínio de mercancia ali naquela localidade. Ou seja, disputando para ver quem é que vai ter a boca de fumo. Então, a gente identificou já alguns desses indivíduos, alguns já foram presos, outros estão com mandado de prisão preventiva a serem cumpridos, tanto pela Polícia Civil como também pela Polícia Militar. A gente está trabalhando de forma integrada para que esses criminosos sejam o mais rápido possível colocados atrás das grades e assim a gente trazer mais sossego para os moradores do Vilagem Campestre. Porque apesar da vítima ter envolvimento e tudo, ser uma briga entre eles, pode acabar sobrando para a população, né? Já que foi no meio da rua ali, outras pessoas poderiam ter sido atingidas, o fato de algum inocente acabar pagando por isso. Isso, Maria. Independentemente da vida pregressa da vítima e das suas qualidades positivas ou não, a gente trabalha sempre com essa isenção de modo a reprimir o homicídio no nosso Estado. É certo que homicídio é um fator que eleva ou abaixa o nosso índice de violência. Então, é importante, a Polícia de Segurança Pública trabalha para reduzir esses ídices, essa estatística de homicídios na nossa capital. E não importando se a vítima é ou não envolvida com o tráfico, o uso de entorpecentes, a gente trabalha com o máximo vigor para identificar os autores e reprimir, né? Efetuando a sua prisão. Nas imagens desse vídeo, a gente percebe a crueldade, né? São cenas fortes em que a vítima já está no chão e mesmo assim o outro indivíduo se aproxima e atira várias vezes. É, tamanha crueldade que inclusive demonstra ali a vítima lutando, né? Nos seus momentos finais para se desvencilhar dos autores do crime. Entretanto, como eram dois, né? Eles tinham capacidade ali de circular e assim continuar a efetuar os disparos de arma de fogo. Alguns desses disparos não atingiram a vítima e entretanto outros, lamentavelmente, vieram a atingi-la, né? Inclusive em pontos vitais, como a região da cabeça, que foi atingida com três disparos de arma de fogo e foram disparos estes suficientes para causar aí o traumatismo crânio e cefalo que assim a vítima veio a óbito ali mesmo. Pelas imagens, vai ficar mais fácil para a polícia identificar essas pessoas? Sem sombra de dúvida. As imagens são muito boas. Elas auxiliam o trabalho investigativo. Essas evidências já foram acostadas no inquérito policial e agora a gente já tem o indicativo de autoria. Como disse, a gente vai tentar efetuar a prisão em flagrante desses indivíduos, ou seja, logo após a prática criminosa. E não havendo essa prisão nessas próximas horas, a gente vai representar o Poder Judiciário pela decretação da prisão preventiva desses dois criminosos, assim como de outros integrantes deste grupo criminoso que está conflitando ali na região do Vila de Campeste. Obrigada, delegado, pelas informações. A gente vê aí o trabalho da polícia para prender esses dois suspeitos que aí acabaram tirando a vida desse jovem lá na cidade universitária, todos ligados a organizações criminosas. É com você, Wilson. E aí E aí E aí E aí